Agora pra vocês, show imédito aqui na República com o Rogério Rodrigues. Presta atenção agora, hein? Pronto, Rô? Tô filmando. Tchau, Rô! Tchau. A gente se vê Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me sem me acordar Mais um ano Mas só me tocar Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me sem me acordar Mais um ano Mais um olhar Mais um fio A quanto barco A quanto beijo E me beijam De saudade A quanto barco A quanto barco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.